Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de transição capilar, mas antes não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também não esquece que a gente tem um ebook gratuito com dicas pra cabelo ondulado, que toda ondulada precisa saber. O link pra vocês baixarem esse ebook tá aqui embaixo na descrição, tá? Lembrando que ele é 100% gratuito. E agora, vamos ao vídeo. Eu quero falar pra vocês quais são as vantagens e as desvantagens de uma pessoa que tem cabelo ondulado passar pela transição capilar. Claro que transição capilar é sempre o mesmo processo pra todos os tipos de cabelo que tem curvatura, ou seja, os cabelos ondulados, cachados e os crespos. Mas, quando a gente tá falando de cabelo ondulado, existe uma vantagem e existe também uma desvantagem, tá bom? Vou falar primeiro da notícia boa, que é a vantagem. E a vantagem do cabelo ondulado na transição é que a diferença entre o cabelo que tá nascendo e o cabelo alisado é menor. A gente já conversou aqui sobre as diferenças entre as texturas e também já conversei com vocês como identificar um cabelo ondulado. E a gente sabe que o cabelo ondulado, quando ele nasce, você consegue enxergar uma raiz lisa. E por que que você enxerga essa raiz lisa, gente? Porque o cabelo ondulado, ele pesa com mais facilidade. Então é por isso que você normalmente consegue ver a ondulação do cabelo ondulado a partir de uns dois ou três dedinhos. Porque é quando o cabelo começa a ter mais leveza e as ondulações aparecem com mais facilidade. Por conta disso, a transição capilar no cabelo ondulado acaba sendo um pouco mais fácil. Porque essa diferença entre a textura do cabelo que tá nascendo e o seu cabelo que tá alisado não é tão grande quanto num cabelo cacheado e num cabelo crespo. As onduladas, elas conseguem passar a transição capilar sem precisar fazer um big shop. Que é quando você corta o seu cabelo bem curto ou até mesmo raspa o cabelo. Pra poder se livrar de toda a parte alisada e deixar o seu cabelo natural crescer do zero. Normalmente quem opta pelo big shop é quem tem o cabelo crespo e quem tem o cabelo cacheado também. Alguns tipos de cabelo cacheado. Exatamente porque é muito mais difícil pra elas lidar com essas duas texturas no cabelo. Fica muito mais aparente que tem duas texturas competindo ali naquela mesma cabeça. E é por isso mesmo que muitas delas ou fazem um corte bem curto ou optam por raspar o cabelo de vez. Já com as onduladas, você percebe que a grande maioria das onduladas consegue passar pela transição capilar sem precisar fazer um corte muito drástico. O meu cabelo é um exemplo. Eu usei o meu cabelo comprido durante um bom tempo. Eu fui só tirando as pontinhas pra dar mais leveza e me livrando de alguma parte do cabelo liso. Nem que fosse um pouquinho. Porque assim, gente, cortar nem que seja dois dedinhos já vai fazendo a diferença do seu cabelo. E quando chegou o momento que eu resolvi tirar toda a parte alisada de vez, pra deixar o meu cabelo 100% natural, eu consegui que o meu cabelo ficasse num comprimento um pouquinho acima do ombro. Então ele não ficou tão curto assim. E isso facilitou bastante a minha transição capilar. Porque eu sempre gostei de cabelo muito comprido e uma das minhas ressalvas pra fazer a transição era que eu não queria ficar com o meu cabelo tão curto. E eu consegui esse feito muito em parte porque o meu cabelo é ondulado. Então eu consegui manter por muito tempo o meu cabelo mais comprido. Porque não tinha tanta diferença entre as texturas que estavam nascendo na minha cabeça e do cabelo que já estava alisado. Porém, nem só de vantagens a gente vive, né, gente? Também tem uma desvantagem muito importante na transição capilar do cabelo ondulado. Que é exatamente o que nos dá vantagem. Que é o fato do cabelo ondulado pesar com mais facilidade. Então, por um lado, ele pesando com mais facilidade, a diferença entre a raiz que tá nascendo e a parte alisada não é tão grande. Porém, isso também dificulta no processo de você descobrir o seu cabelo natural e trazer mais definição a ele. Exatamente porque ele tava pesando. Então vocês conseguem ver aí na foto que quando eu tava passando pela transição capilar e eu ainda estava com o meu cabelo comprido, eu ainda não tinha tirado toda a parte alisada, o meu cabelo, ele praticamente não definia. Por mais que eu passasse creme e amassasse, 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 ele fazia umas ondas mais abertas e ele ficava encebado com muita facilidade. Exatamente porque o meu cabelo tava pesando, porque ele ainda tinha o peso daquela parte alisada que tava puxando ele pra baixo. Então, por mais que eu passasse creme e amassasse, amassasse, fizesse finalização e dedulize e tudo mais, o cabelo não conseguia pegar forma. E quando pegava, né, naquela parte que já tinha crescido, não tava com alisamento, ainda assim o cabelo ficava pesado. E não definia do jeito que eu queria, do jeito que ele define hoje, por exemplo, que eu não tenho mais nenhuma química alisadora no cabelo. Então, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, isso também, por outro lado, é uma desvantagem. Quando a gente fala de transição capilar pra cabelo ondulado. E a resolução, eu já dei pra vocês nesse vídeo. Ir cortando o cabelo. Tem a necessidade de você fazer um big shop, tirar uma porção muito grande do seu cabelo, ficar com o cabelo bem curtinho, ou então de raspar o cabelo, não tem necessidade, exatamente por conta disso que eu falei. A diferença entre a parte que tá crescendo e a parte alisada não é tão grande. Então você consegue passar a transição com cortes mais curtos. Só que o que você tem que entender é que o corte precisa ser feito, tá? Essa parte alisada que tá no teu cabelo, ela não vai enrolar de novo. Aquela parte ali já foi, já alisou, não tem o que fazer. Terá que ser cortada. Mas o que você pode fazer é ir cortando aos poucos. Ou fazer cortes onde você consiga tirar mais da parte alisada, como por exemplo, um long bobby ou um short bobby. Nesses cortes, você deixa a nuca com menos cabelo, né? O cabelo fica mais curto, só que o cabelo fica com um bico. Então esse bico, ele dá essa impressão de que o cabelo está mais comprido do que ele realmente está. E aí vamos combinar que fica mais fácil, né? Porque o cabelo de trás, você já tirou a maior parte do que tava pesando, né? Da parte alisada. Então ele vai definir com mais facilidade. E essa parte que tá o bico, mesmo que ainda tenha uma boa parte alisada, você consegue estilizar com mais facilidade. Esse foi o corte que eu optei por fazer quando eu tirei a maior parte do meu cabelo que tava alisada. Eu fiz um long bobby, porque ele deu essa impressão de que tava um pouco mais comprido do que ele realmente estava. Mas só de tirar essa porção maior de cabelo que tava alisado, isso facilitou imensamente a minha vida. E mesmo que você não queira fazer um corte tão curto, mesmo que você queira continuar com o seu cabelo comprido, você consegue ir tirando, nem que seja dois dedinhos, gente. Parece pouco, parece que não vai fazer diferença, mas você tirando dois dedinhos de cada camada do seu cabelo, porque lembrando, corte de cabelo ondulado, cachado, crespo, sempre em camadas, você tirando dois dedinhos de cada camada do cabelo, esse cabelo vai ficar mais leve. E com ele mais leve, você vai ter mais facilidade pra definir, mais facilidade pra cuidar do cabelo. Então o corte, ele sempre vai ser muito importante. Não dispensem essa dica do corte, gente, porque de verdade, faz muita diferença. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber mais sobre isso. E também não esqueçam que a gente tem um e-book gratuito e exclusivo com dicas que todo ondulado precisa saber. O link tá aqui embaixo na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!